Olá pessoal, tudo bem? Então, eu tentei fazer uma live hoje no Instagram, mas tava sem som, eu troquei de celular e aí não deu certo, enfim. Mas, então vou gravar. Eu tô voltando ao estudo da técnica aqui depois de umas semanas sem conseguir estudar, que eu tava com vários arranjos pra fazer e tal. E aí ontem, na live que eu fiz, eu mostrei um exercício do método do Uber Kappel, The Bible of Classical Guitar Technique. É um exercício sobre coordenação, sincronização, mesma coisa, na página 103, exercício 35, tá? Então, começa na sexta corda, 1, 2, depois vai pra quinta, 4, 3, 1, 2, 4, 3 e vai descendo. Quando chega aí, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, tá? Eu sempre uso o ibatuque. Tá tremendo um pouco aqui, vou tentar estabilizar. Ok, vamos ver se estabiliza. Então, eu sempre uso o ibatuque no lugar do metrônomo, tá? Porque é um metrônomo muito mais interessante, mais swingado, que ajuda a dar direção, né? Pra frase. E tem uns acentos interessantes também. Então, eu vou começar aqui. O ritmo que eu tô usando no ibatuque é machixe 1. E digitação de mão direta, por enquanto, é IM, tá? Ok. Então, isso é exatamente o que eu fiz ontem na live. Agora, pra deixar isso um pouco mais interessante, o que eu vou fazer? Eu vou alternar colcheias com quiatra de 3, com colcheias, de novo, e com semicolcheias, mas de maneira um pouco aleatória, né? Pode ser a frase inteira ou no meio da frase, tá? Porque daí a gente meio que se provoca essas mudanças de ritmo e isso é muito bom pra ativar a sincronização, tá? Então, eu vou seguindo agora com essas mudanças de figuras ritmicas. Viagra! 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 O papel do brilho aí no meio eu fiz quiatra e voltei. Esse tipo de mudança repentina é muito interessante. De novo. Então agora eu vou fazer MI, mesma coisa. Aqui tem umas trocas de corda mais chatas, com MI. Vou tentar, vamos lá. Agora vou para MA, que também é mais chatinho. Também pode ser pontuado no meio. Bom. Vou para AM. Ami? 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 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, saindo da corda 6 e a gente vai, né, até a primeira. Mesma lógica, eu vou mudando os ritmos, as figuras rítmicas e vou colocando pontuado também no meio. Eu vou mudar o ritmo aqui do Ibatuque, só pra ficar mais interessante. Vamos ver se esse funciona. Vou botar 90. É, pé 9, vamos lá. 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Agora a MI. Tentei fazer algo e não deu certo. Vamos lá. Tentei fazer algo e não deu certo. Vou para a próxima variação, só para ir em frente mostrar um pouquinho mais. A próxima é um, quatro, na sexta corda. Três, dois, na quinta. E por aí vai. Agora vou fazer MA, sempre variando esses ritmos aí. Primeiro chato. Opa. 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 Agora vou fazer AM. Eu estou usando o ritmo pisadinha no i-batuque. Opa. 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 Do método. Opa. 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 Mostrar outro exercício que eu achei super interessante que é também para sincronização. Sincronização é um assunto muito importante na técnica do violão e por isso que é bom insistir nele sempre. Então é assim Estou resfriada, gente A princípio é bem básico Parece simples Por exemplo, segunda corda 1, 2, 4 E vai subindo Então aqui temos três dedos Atuando na mão esquerda E dois na mão direita Então esse tipo de situação É interessante quando a gente tem Três de um lado e dois do outro Porque daí a gente pode trabalhar Com assentos também E fica bastante desafiador Então vou mostrar como é Por exemplo, eu vou fazer I, M Para começar Mas com acento no I Então o acento vai acontecer A cada duas notas Vai ter um acento E aqui são três Então aqui um motivo de três Aqui de dois Então vai ser assim Vamos de novo Então primeiro é isso Nas cordas Bom, vamos ver se a gente faz Em todas as cordas Vamos começar na segunda corda A outra coisa Sempre tentar fazer a pressão A menor pressão possível Na mão esquerda Aproveitar Nesses exercícios de técnica De técnica pura Para lembrar disso Porque às vezes no meio No meio de uma peça A gente faz muita força Então esses exercícios técnicos São bons para a gente sempre lembrar Eu até às vezes Só um parêntese Às vezes eu faço os exercícios Com pressão mínima Mesmo Então Tipo não sai som Ou sai Um som meio sujo Assim É para perceber O peso E a pressão necessária Na mão esquerda Até sair um som E aí a gente percebe Que na verdade Não precisa De muita força Para produzir um som limpo Na mão esquerda Isso é muito importante Para a gente economizar Energia E não se cansar E não ficar com dor Porque às vezes Num recital Ou numa peça Mais longa A gente acaba ficando cansado Então tá Vamos lá Fiquei na dúvida De como voltar Vamos subir só Por enquanto Agora vamos descer Daqui Ah é para repetir a figura Na verdade Então vamos lá Na verdade Eu descobri Esse exercício Hoje Não tenho o costume De fazer É para repetir Tá tremendo um pouco Mas acho que dá Vamos lá Agora descendo É isso Assento no I Cuidado Cuidado O Denis está desenhando aqui Mas está tremendo Tá bom Depois descendo Vou aumentar um pouquinho Que mandamento Para ver o que acontece Não muito Noventa e cinco E M de novo Com a esquerda bem leve Quase sem pressão Descendo Assento no I Ok Agora a M De novo Descendo Cuidado Isso aí Dá para fazer A M I M Mi Ma I A P I Enfim Aí tem todas As variações Possíveis Né É Ok Isso Depois Tinha uma Tem um exercício Muito Muito legal Que eu descobri Também Aqui Que eu não conhecia Que é o exercício Quarenta e dois Da página Centro e nove Que é assim Um Dois Três Quatro Cromático Depois Dois Um Quatro Três Tá E aqui Na mão Direita Vai ser A M I P A M I P Tá Como se fosse um trêmulo Só que saindo do A Então ali que a sincronização É desafiadora Né Dois Um Quatro Três Dois Um Quatro Três E sobe Tá E aqui Sempre Segue A M I P E aqui Com esse Padrão Né Então vou tentar Aqui fazer Noventa e cinco Vamos ver se sai Tchau 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 Tchau. Opa. Ó, boa. Depois tem outras figuras que a gente pode fazer 1, 2, 4, 3, 2, 1, 3, 4. Vamos tentar? Sempre, aqui não muda. Mão direita, A, M, P, A, M, P. Vamos ver se sai aqui. Não? Sim. Quando começa a errar assim, tem que diminuir o andamento, senão o exercício não serve. A gente fica errando e só fica registrando o erro, né? A gente tem que registrar o certo. Então, vamos... Vou de novo. Agora sim. Não. Não. É esse. É esse. Esse exercício novo, pra mim, é bom ficar realmente no andamento que tudo seja mais controlado, né? Então tem mais um aqui, mão esquerda, um, três, dois, quatro, três, um, quatro, dois. Por enquanto vamos ficar aqui, A, M, I, P, A, M, I, P, mesma coisa, vamos lá. Noventa. Vai. Tá muito rápido, eu tô errando a digitação de mão direita. Vou ralentar. Sim. Esse é chato. Não. Tchau. Como eu estou errando ainda, às vezes na mão direita, vou ralentar. Isso aí é uma dica muito importante. A gente não pode ficar errando. Se a gente tem que achar um andamento que a gente consiga controlar tudo o que a gente está fazendo. Mesmo que seja um andamento muito lento. Eu ralentei mais ainda para ver se eu não erro mais. A, M e P, 1, 3, 2, 4, 3, 1, 4, 2. Está melhor. Ainda tem uns errinhos aqui, poderia ralentar mais ainda. Esse exercício é excelente. Gostei demais. Porque aqui, então, são a mão direita com quatro dedos e fórmulas da mão esquerda também com os quatro dedos. só que com fórmulas diferentes e depois tem outras digitações de mão direita para serem aplicadas. Então, na verdade, é um exercício que tem várias e várias variações e não é fácil. Só que aqui tem oito variações desse mesmo exercício e cada variação pode ter essa digitação de mão direita, só que cada vez começando com um dedo diferente. Então, em vez de fazer A, M, I, P, A, M, I, P, a gente pode fazer P, A, M, I, P, A, M, I ou I, M, A, P, I, M, A, P. A gente pode fazer qualquer ordem dos dedos da mão direita. Então, isso aí é muito potente para a sincronização. E eu não conhecia esse exercício. Descobri esses dias aí dando uma olhada nesse método que, aliás, é muito completo. E eu vou começar a estudar isso. Vamos ver se melhora ao longo dos dias. Tá bom? Então, por hoje foi isso. Espero que tenha sido útil. Amanhã vou tentar fazer de novo uma live no Insta. e vamos ver se funciona. Por hoje e por aqui mesmo. Abraços.